É tudo muito simples. O cliente chega de carro e nem precisa descer do veículo para buscar a encomenda. O contato é mínimo e os funcionários estão sempre protegidos com luvas e máscaras. Facilidade, a gente pede a comida pelo aplicativo. Já agendei também com a loja que a gente veio buscar o presente dia das mães. Mesmo horário, só passa aqui e busca. Seguimos um em casa. Em Goiânia, os shoppings estão fechados há mais de 40 dias e ainda sem previsão de quando as portas vão ser reabertas. Se o cliente não pode ir até a loja, a loja encontra com o cliente no meio do caminho. O sistema de drive-thru foi a alternativa criada pelos shoppings para amenizar o impacto da quarentena no faturamento dos lojistas. Principalmente agora que estamos perto do dia das mães, a segunda data mais importante para o comércio. Nesse shopping, a experiência foi feita durante a Páscoa, com a venda de ovos de chocolate. Deu tão certo que o sistema de drive-thru foi expandido para todos. Em dois dias, mais de 30% dos lojistas aderiram. O varejo precisa cada vez mais se reinventar, principalmente nesse cenário adverso que nós estamos passando. Então, atende a necessidade não só dos clientes, mas de todos os lojistas também. Atualmente, dos quase 600 shoppings do Brasil, apenas 60 estão abertos. Seu arineu é dono de uma loja que vende pijamas num shopping popular em Goiânia. Desde que o centro de compras fechou, as vendas caíram 90%. Na semana que vem, o shopping também vai adotar o drive-thru. É a esperança do comerciante para vender mais. Toda batalha, uma arma sempre é mais uma arma. Então, nós estamos crentes que essa arma vai funcionar também, vai nos ajudar bastante também.